Tem uma coisa bem interessante sobre isso, e eu gosto muito de falar sobre o esporte, é que o que você faz no pequeno, você faz no grande. Principalmente o seu cérebro não sabe a diferença do que é estar no desconforto para conseguir terminar os 5 quilômetros, ou o desconforto para você ter que entregar aquele trabalho. Ou o desconforto de ter que suportar aquela encheção de saco do dia a dia, aquele vizinho em xarota. O desconforto é o desconforto no cérebro, e isso é treinável, isso é fantástico. Treinável, mas o esporte ajuda. Como o esporte ajuda, pelo menos a minha percepção, e eu acho que não é algo que eu tenho buscado literatura sobre isso, mas a minha percepção nesses 10 anos como atleta, e você me conhece a minha metodologia de treino, então eu sou sempre o sujeito que estou me colocando para treinar em condições que exigem muito do meu mental para conseguir levar os meus treinos a cabo. Eu praticamente por questões pessoais e de logística, eu treino só sozinho, natação, pedal e corrida, raramente eu consigo. Não que eu não goste, é que eu não consigo fazer os treinos juntos. Então você imagina pedalar 200 quilômetros sozinho, sem ninguém, você cuidando de tudo, isso exige de você. É, mas exige de você. Exige, exige uma concentração. Porque você tem que buscar outras distrações, né? E quando você está treinando com amigos, você tem aquela distração fácil ali. Então exige mais de você buscar outras distrações para você conseguir fazer isso. A vida também, enfrentar o dia a dia, os problemas que a gente tem na vida, é diante de um desafio buscar dentro do seu dia a dia distrações para você vencer aquele desafio. O esporte treina muito para isso. É mais uma habilidade que você está treinando. Exatamente. É a habilidade do seu controle emocional. E digamos assim que a emoção, né? Que é por onde a gente percebe a vida, né? Porque a partir da emoção que a gente sente que a gente está vivo, e você ter o controle disso, né? De entender a sua emoção e saber lidar com isso, você consegue ter um dia a dia muito mais agradável. Porque, consciente ou inconscientemente, o nosso cérebro está aprendendo e dando respostas ao que a gente já treinou. E se você está com uma resposta treinada, inconsciente, muitas vezes está respondendo a ações do dia a dia que você não gostaria de responder daquela forma. Você responde. E se você está com uma resposta treinada,